Em suas marcas, depois de muitas buzinas e 14 semanas de preparação para o Mundial de Barcelona, alguns atletas classificados para a competição fizeram uma simulação na manhã do último sábado. Era a chance de acertar os últimos detalhes antes de cair na piscina no dia 28 de julho. A gente consegue definir algumas coisas, alguma estratégia que pode ser melhorada, uma técnica de nada também, uma virada, alguma coisa assim, e nesse sentido também é bom para a gente fazer a avaliação. Semifinalista dos 100 metros costas na Olimpíada de Londres, Daniel Wozeszowski garante que o clima na Espanha será bem diferente. Tem todo o público assistindo e toda a pressão até da gente mesmo, mas eu acho que isso acaba influenciando positivamente, a gente se supera bastante quando está nessa situação. Pressão que João Luiz Júnior garante que não sentirá quando estiver nadando. Com o segundo melhor tempo do ano nos 50 metros lá do peito, o nadador é uma das esperanças de medalha para o Brasil. Pode ser um treino, pode ser um brasileiro, um regional, um mundial, eu tento levar a mesma pressão que, né, para também a gente acabar se habituando, né, se habituando em nadar mais vezes sob pressão. Enquanto para alguns o Mundial não é uma novidade, para outros será a primeira competição em piscina longa. Larissa Oliveira, de apenas 20 anos, integra a equipe do revezamento 4 por 100 litros do Brasil e não vê a hora de nadar ao lado dos melhores atletas do mundo. A ansiedade está a mil, eu estou muito ansiosa, quero que chegue logo, para nadar logo. E as expectativas são as melhores possíveis, eu quero chegar lá e nadar para o melhor da vida. A preparação já foi, agora é torcer para que o Brasil esteja no lugar mais alto do pódio, em Águas Catalãs. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti